Alô? Alô, bom dia. Bom dia, sim. Senhor, esse telefone, esse número, esse telefone que o senhor está aí atendendo, esse telefone é meu, eu deixei cair o telefone aí nesse lado da pracinha dos ossos. Gostaria de saber como é que eu posso fazer para nos encontrarmos e o senhor me devolver o telefone, por favor, senhor. Esse telefone é seu? Sim, o telefone é meu. Esse telefone é meu, deixa cair o telefone aí. Castro! Espera, espera. Castro! 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 Acabou? Oh, então você me deu o telefone que apanhaste? Espera aí, meu neto que apanhou o telefone. Espera aí, rapaz. Ah, está bem, pai. Você me deu o telefone que apanhaste? Não. Esse seu nome agora ligou nesse... Ele deixou cair na pracinha dos ossos? Oh, porra, rapaz. Ouve. Alô, filho. É uma coisa já oferecida também, já me ofertaram. Não, pai, pai, espera aí. É assim, o seu neto... Não, pai, por favor, pai, é assim. Esse telefone é meu. Mano! Mano! Eu deixei cair o telefone... Não, pai, não é assim que se resolve a situação? Por favor, já passou o telefone ao teu neto que apanhou o telefone, por favor. Mano! Sim, pai, estou ouvindo. Sim, pai, estou ouvindo. Mano, um momento. Sim. Não, você... Não, eu, Castro, eu não estou gostando nada disso. Ah, você, pai, esse é onde é o telefone? Não, pai, é. Eu vou comprar esse telefone. Mas comprar esse é onde? Você está dizendo, pai, esse ele deixou cair aí uma coisa na pracinha dos ossos? Não, o problema é gente. Oh, rapaz. Só fui com... 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 Caraca, por favor, parado. Tem um bolo que ofereceu o telefone no AVB, lugares que apanhou o telefone... Alô? Alô? Sim, 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 paizinho. Qual é o nome do mano? Ah, chama-me João. Ô, João, é assim. Sim. Esse telefone já me ofertaram hoje. Não, ô, pai, pai, eu vou falar... Você ouvir, não, ouve lá então. Sim, sim. Ouve lá. Esse telefone me ofertaram. Mas eu já sei, vocês têm muitos contatos. Não, hein? Sim. Tem muitos contatos. Por que é que eu preciso desse telefone, pai? Eu fiz ano ontem. E ele me deu esse telefone ontem de noite. Então, você deixaste cair aonde? Deixei cair aí na pracinha dos ossos, ali no... 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 No famizanga. Tá bom, tá bom. Você, Castro, vai hoje na mala fechada? Não. Não vai na mala fechada? Tá bom. Ouve. Alô? Sim, pai. Estou ouvindo. Senhor João, não é? Sim, senhor João. Ouve. Eu vou passar aí hoje. Eu vou aí na casa da minha irmã, Feliciano. Sim. Vou passar aí hoje. Sim. Eu vou deixar o teu chip aí no carro, naquele carro. Ô, 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 ô. Não, não. Paizinho, paizinho. Meu chip... Eu quero o telefone com o chip dentro do chip. O telefone é meu. Uma coisa ofertada... Uma coisa ofertada já não se dá. Pai, essa coisa... Isso... Isso não... Isso é roubo. Ele... O teu neto roubou o telefone. Mas quem tem culpa? Ele roubou. Como se ele apanhou, sacana de merda? Você deixa cair o telefone. Parece que estava em merda, viu o quê? Deixa cair o telefone agora para falar que roubaram o telefone. Pai, porra. Mas eu esqueci, senhora. Ô, senhor. Eu deixei que era o telefone, sim, senhora. Mas ele apanhou o telefone. Ele tem que... Não é obrigatório. Não... Não é obrigatório. Ô, 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 paizinho. Isso que ele está fazendo é roubo. Ô, senhor. Ele apanhou o telefone. Ele está falando com o dono do telefone. Ele tem que devolver o telefone. Como é que ele bate o seu telefone no avô dele? Ô, mano. O telefone não é que ele vai oferecer. Como é que você pode oferecer o seu telefone? Mano João. Mano João. Mano João. Eu quero falar com o seu neto. Mano João. Por favor. Por favor. Põe o seu neto no telefone. Puta desse caralho. Ô, senhor. Não me faça o respeito, mais velho. Eu estou a falar com o senhor. O apanhado. O apanhado. Ô, o achado não é roubado. Ele achou o telefone. Ele não te roubou do bolso. Você tinha que saber. Ele achou o telefone. Olha, porra. Ô, 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 senhor. Ele achou o telefone. Nesse momento. Ele já está roubado. Ele fez o telefone. Ô, ô. O que aconteceu com ele? Você vem aqui na pracinha dos ossos. Vai encontrar o seu chip nesse reato estragado. Vai encontrar o seu senhor. Ô, ô, ô. Olha o seu senhor. Olha a sua boca. Olha. Filho da puta. Olha a boca, pá. Vá na minha boca. Carado. Pô, sinceramente, ah. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, sim. Senhor, esse telefone, esse número, esse telefone que o senhor está aí, está atendendo, esse telefone é meu. Eu deixei cair o telefone aí nesses lados da pracinha dos ossos. Gostaria de saber como é que eu posso fazer para nos encontrarmos e o senhor me devolver o telefone, por favor, senhor. Esse telefone é seu. Sim, o telefone é meu. Esse telefone é meu. Deixa eu cair o telefone aí. Castro! Espera, espera. Castro! Castro! Acabou? Ô, então você me deu o telefone que apanhaste? Espera aí, meu neto que apanhou o telefone. Espera aí, rapaz. Tá, tá bem, pai. Tá, me deu o telefone que apanhaste. Tô.